Se você pudesse deixar um recado pra ele, uma mensagem em nome dos jogadores, o que você diria? É velho, não assusta a gente mais não, né? Tamo junto, porque deve é, vai ter muitas alegrias ainda durante esse campeonato aí, muita coisa ainda pra acontecer. Se Deus quiser aí no final que a gente possa estar comemorando realmente aí o acesso, que toda equipe pensa no acesso, é isso aí que eu falo. É um cara fantástico no nosso dia a dia, a não presença dele no dia a dia você já sente um pouco, né? Então, força, tamo junto, tem kate aí.